Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, mais uma vez, o professor Jay aqui. Hoje nós vamos falar de outra história do Duolingo. Então, sem dúvida, vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero. Esse aqui é um episódio de análise de uma história do Duolingo. Duolingo, vocês sabem, na verdade sim, o nome do podcast é Histórias em Inglês com Duolingo. E até agora nós temos oito episódios desse podcast incrível. Então, hoje vamos analisar uma história que é do episódio 5, chamada Road Trips, Viagens de Carro. Olha só, quem nunca quis sair de uma road trip pelo mundo, né? E é bem legal. Esse episódio eu deixei para ser surpreendido junto com vocês. Eu não ouvi o episódio anteriormente para ver o que vai acontecer, tá? Então, geralmente como funciona. Já fizemos outros dois episódios aqui. Caso você queira os escutar, basta você ir no episódio. Deixa eu conferir aqui. Episódio 182 e episódio 191, tá bom? Então, volta lá e escuta para você entender como funciona o podcast do Duolingo e a tradução que a gente fez, a interpretação e tudo mais. E hoje nós vamos ouvir dois relatos sobre viagens de carro. É sempre duas historinhas que tem, tá? Não iremos analisar o episódio inteiro. A gente vai parar no momento auge ali para que você complete a sua experiência lá no próprio podcast do Duolingo, ok? Muito bem, vamos lá então. Então, vamos começar a história Road Trips com histórias em inglês com Duolingo. Let's go! Em 2019, Sam Walker recebeu uma mensagem de vídeo da mãe. Sam tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos e se instalar na sua nova casa no Arizona. O tumor, ou tumor, era bem grande. Mas Susan, a mãe de Sam, disse que os médicos tinham esperança de que a cirurgia seria bem-sucedida. Eu sou a mãe da única criança. Ela me criou em Inglês, mas ela mudou para a Austrália quando eu era 22 anos. Então, sua operação foi em Perth, que é na Austrália do Sul. É um 20-hão de viagem de plane de onde eu moro nos Estados Unidos. Mas ninguém pode ajudar ela depois da operação. Só eu. A cirurgia foi feita num hospital grande e super movimentado. Eu tive que esperar, alone, em um hospital de depressão, para 7 horas. Porque eu esperava tanto tempo, eu fiquei muito preocupado. Quando o médico finalmente veio para falar comigo, ele explicou que a tumor foi muito agressiva. Minha mãe tinha apenas alguns meses para viver. E eu tive que contar essa coisa ruim. Ok, isso parece um bom momento para parar e verificar o que está acontecendo aqui, tá? Então, vimos aqui que a Helena, nossa narradora do Duolingo, falou que essa história é sobre a Sam Walker. Que é uma mulher, né? A princípio achei que era um homem, mas é mulher Sam Walker. E eis a novidade aí. Sam Walker is British. Ela é britânica. Ela tem o sotaque britânico. E ela é do Reino Unido. Então, deu para ver aí que as duas primeiras histórias eram com sotaque americano. Essa de hoje é com sotaque britânico. Que é muito legal, mostrando a diversidade de diferentes sotaques que o Histórias em inglês com Duolingo aborda, tá? Então, a Helena fala que em 2019, o Sam Walker recebeu uma mensagem de vídeo da mãe. Sam tinha acabado de se mudar para os estates e se instalado na casa nova no Arizona. E aí a Sam diz assim, ó. The subject of the video message was do not watch with the children. Então, the subject. O assunto. Subject pode ter alguns sentidos diferentes. Subject pode ser assunto. Pode ser matéria de escola também, right? What's your favorite subject at school? Qual o seu assunto favorito? Sua matéria favorito? Beleza? Então, the subject of the video message was... O assunto da mensagem de vídeo era... Do not watch with the children. Do not watch. Não assista com as crianças, ok? Foi um alerta aí para que ela não fizesse isso. Não assista com as crianças. Do not watch with the children. A Sam diz, I thought she was planning a surprise trip for one of my kids' birthdays. I thought... Olha a pronúncia. I thought... Eu achei... Né? I thought... I thought... Thought é o passado do verbo think. Think é pensar. Thought é pensar no passado. So, I thought she was planning a surprise trip. Eu achei que ela estava planejando uma viagem surpresa. Uma dica de vocabulário aqui é que nós temos duas palavras para viagem. Uma sendo verbo, a outra substantivo. Trip é substantivo. É viagem, tá? Agora o verbo viajar é travel. Você não pode inverter. Você não pode falar... I'll trip to the beach. Você não pode trip substantivo porque substantivo não se conjuga. So, you travel to the beach. Ou I'm gonna go on a trip. Eu vou numa... Numa trip. Aí beleza, ok? So, eu achei que ela estava planejando uma viagem surpresa For one of my kids' birthdays. Pra um... Pro aniversário de uma das minhas crianças. De um dos meus filhos. Instead, she told me she had lung cancer. Instead. Essa palavra aqui é super, 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 super comum em inglês. E ela não é tão... Sabida pela galera. Eu tenho... Sendo professor há tanto tempo, eu tenho meio que um termômetro do que o pessoal meio que já sabe. Assim, instead é uma palavra que a maioria não conhecia. Anotem aí. Instead significa ao invés. Instead. Ok? Vamos lá. She told me she had... Ela me disse que ela tinha lung cancer. Lung cancer. Lung é pulmão, guys. Então, lung cancer é câncer no pulmão. Câncer pulmonar. She needed to have a major operation. Ela te... Ela teve... She needed to have... Ela precisava ter ou fazer a major operation. Major. Significa... Parece maior, né? Parece que está dizendo maior ou major. Mas major significa enorme, gigante, muito grande. A major. Ok? A major operation. Uma operação gigante. Vamos traduzir como enorme para padronizar. Então, she needed to have a major operation. Ela precisava ter uma enorme operação. To remove a tumor. Para remover o tumor. Aqui eu quero voltar aqui. Começou bad vibes essa história. Porque espero que tenha um final feliz, né? Aqui repara, guys. Que a Sam é britânica. Ou... Enfim. Por a personagem ser britânica, a gente vê que tem várias diferenças de sotaque. A gente vai falar um pouco sobre isso. É até interessante que... É um assunto que não foi abordado ainda a fundo aqui no podcast. É... Vamos ouvir novamente o texto da Sam. E vamos analisar a pronúncia dela um pouquinho. Vamos lá. The subject of the video message. Of the video message. Você vê que até os punches da fala são diferentes, né? Em inglês americano seria algo do tipo... The subject of the video message. Em inglês fica... Em inglês britânico, família. The subject of the video message. É... Vocês conseguem ver? Tem um punch um pouquinho diferente, né? É interessante isso. Was do not watch with the children. Was do not watch with the children. I thought she was planning a surprise. I thought... Em vez de... I thought... I thought... Com essa vogal mais aberta, ela fala... I thought... I thought she was planning a surprise trip. Trip. For one of my kids' birthdays. Instead, she told me she had lung cancer. Lung cancer. Cancer. Instead, she told me she had lung cancer. Right? She told me she had lung cancer. Em inglês americano seria mais cancer, né? Lung cancer. Lung cancer. Você vê que tem uma diferença, né? A gente vai pontuar algumas diferenças daqui pra frente. She needed to have a major operation to remove a tumor. 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 O que acontece aqui nessa... Essa palavra é tumor, né? Que em inglês americano seria alguma coisa como tumor. Tumor. Ok? Esse R, em posição final em inglês britânico, na maioria dos sotaques britânicos, esse R, ele é dropped. Ele não é pronunciado, tá? Então, eles não falam, por exemplo, car. Carro. Eles falam car. Car. Com som de... Esse R é mudo, basicamente. O tumor aqui, eles falam tumor. Tumor. Em vez de tumor. Tumor. Right? Tumor. Outras palavras com R. Não, tem tantas, né? Mas, basicamente, deixa eu pensar mais uma aqui. Câncer. Eles não falam cancer. Eles falam cansa. Cansa. Então, esse R em posição final é diferente, ok? Tumor. 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 Você vê a diferença? Então, é isso, guys. Vamos pontuar algumas diferenças daqui pra frente também. E, beleza. Lembrando que vogais também são bem diferentes, né? De inglês americano pra inglês britânico. Então, nós temos aqui, por exemplo, She needed to have. Em inglês britânico vai ser mais She needed to have. Have. Esse A vai ser um pouco mais aberto. Bom, vamos continuar com a história. Let's go. Aí, a Helena fala assim. O tumor. O tumor, ou tumor, era bem grande. Mas, Susan, a mãe de Sam, disse que os médicos tinham esperança de que a cirurgia seria bem sucedida. E aí, vem a outra parte. A Sam fala assim, ó. I am my mother's only child. I am my mother's mother apóstrofo s. Então, quer dizer que o que vem depois do apóstrofo s é posse da mãe. Então, I am my mother's only child. Eu sou filha única da minha mãe. Então, filho único é only child, ok? Que literalmente seria algo como criança única. She raised me in England. She raised me. Raised quer dizer criar ou educar. Então, ela me criou na Inglaterra. She raised me in England. But she moved to Australia when I was 22 years old. But she moved. Mudou, moveu, tá? Em português, na verdade, em inglês, a primeira palavra que a gente aprende pra mudar é change. Mas change é mais mudança, assim. Não é se mudar. Se mudar, em inglês vai ser move. Então, she moved to Australia. Ela mudou pra Austrália when I was 22 years old. Quando eu tinha 22 anos de idade. Então, a operação dela, her operation, was in Perth. Perth é uma cidade na Austrália, ok? Which is in Western Australia. Então, que é na Austrália Ocidental, ok? That's a 20-hour plane trip from where I live in the United States. That's a 20-hour plane trip. Essa é uma viagem de 20 horas. Viagem de avião. A plane trip de 20 horas from where I live in the United States. de onde eu moro nos Estados Unidos. But no one else could help her after the operation. But no one else, mas ninguém mais, could help her, poderia ajudá-la, after the operation. Depois da operação. Only me. So, of course, I flew to be with her. Apenas eu. Então, of course, é claro. I flew. Flu é o passado de fly. Eu viajei. I flew to be with her. pra estar com ela, ok? Vamos fazer uma revisão aqui de vocabulário. I'm my mother's only child. Eu sou a única filha da minha mãe. She raised me in England. Ela me criou na Inglaterra. But she moved to Australia when I was 22 years old. Mas ela mudou pra Austrália quando eu tinha 22 anos de idade. So, her operation was in Perth. Então, a operação dela foi em Perth. Which is in Western Australia. Que fica na Austrália Ocidental. That's a 20-hour plane trip from where I live in the United States. Isso é uma viagem de avião de 20 horas de onde eu moro nos Estados Unidos. But no one else could help her after the operation. Only me. Mas ninguém mais poderia ajudá-la depois da operação. Apenas eu. So, of course, I flew to be with her. Então, é claro, eu viajei pra estar com ela. Ok? Bora ouvir essa parte com o sotaque britânico. Depois a gente vai continuar com a história. Vamos lá. I'm my mother's only child. She raised me in England. But she moved to Australia when I was 22 years old. So, her operation was in Perth. Which is in Western Australia. That's a 20-hour plane trip from where I live in the United States. But no one else could help her after the operation. Only me. So, of course, I flew to be with her. A cirurgia foi feita num hospital grande e super movimentado. I had to wait alone in the depressing hospital cafeteria for seven hours. I had. Já vemos o have aqui várias vezes. Inclusive o had também. Mas lembrem-se que o had é o passado de have. I have, eu tenho. I had, eu tive. I had to wait, eu tive que esperar, alone, sozinha, in the depressing hospital cafeteria. Aqui vem uma palavra que é um falso cognato. Cafeteria parece com cafeteria, mas não é. Cafeteria significa refeitório. É o refeitório do hospital. In the depressing hospital cafeteria, no refeitório depressivo do hospital, for seven hours, por sete horas. Because I waited for so long, I became very worried. Because I waited for so long. Porque eu esperei por tanto tempo. I became. Became é o passado de become. Become é se tornar. Became é me tornei. Se tornar no passado, basicamente. I became very worried. Eu fiquei muito preocupada. Quando o doutor, doctor é médico, tá? Você não vai chamar advogado de doctor em inglês. Advogado tem suas palavras. Doctor é médico, ok? Então, when the doctor finally came to talk to me, quando o médico finalmente veio pra falar comigo. He explained that the tumor... Ele explicou que o tumor was very aggressive. Era muito agressivo. Ok? Triste, né? Enfim, em termos de vocabulário até aqui tá de boa, tá? My mom only had a few months to live. Wow. My mom, minha mãe, only had a few months to live. Apenas tinha alguns meses pra viver. E eu tive que contar essas más notícias pra ela, tá? Aqui não tem nenhuma palavra mirabolante, mas a história tá crescendo. She didn't cry. I didn't cry. We were in shock. Ela não chorou. Eu não chorei. Nós estávamos em choque. Vamos ouvir. I had to wait, alone, in the depressing hospital cafeteria for seven hours. Because I waited for so long, I became very worried. When the doctor finally came to talk to me, he explained that the tumor was very aggressive. My mom only had a few months to live. And I had to tell her this bad news. She didn't cry. I didn't cry. We were in shock. Ok, guys. Vamos ao fim da parte 1, tá? A gente vai continuar agora a história. Um adendo aqui no lance de pronúncia britânica. Médico, em inglês americano, seria alguma coisa como doctor. E como vocês ouviram a nossa personagem lendo, ela fala doctor. The doctor. Ó, ouçam de novo. When the doctor finds... Doctor. When the doctor... Né? É bem diferente. Bom, vamos continuar a história? Let's go. We were in shock. Os médicos liberaram Sam e Susan e disseram que entrariam em contato para falar sobre cuidados paliativos. I don't remember a lot about the days after my mother's operation. We stayed in her apartment, watching movies, eating and drinking. Then I realized she only had a few months left to live. So we needed to enjoy the little time she had. I had an idea. I wanted to take a road trip with my mother. I wanted us to travel and create memories. And we couldn't do that while sitting in her apartment. Boa, vamos parar por aqui. Eu devia ter parado por aqui, na verdade, porque deu um desfecho a parte 1. Vamos lá, então. Os médicos liberaram Sam e Susan e disseram que entrariam em contato para falar sobre cuidados paliativos. E aí a Sam diz... I don't remember a lot about the days after my mother's operation. Eu não lembro muito sobre os dias depois da operação da minha mãe. We stayed in her apartment. Nós ficamos no apartamento dela, watching movies, eating and drinking. Vendo filmes, comendo e bebendo. Then I realized... Then I realized... Preste atenção nesse verbo, muito importante. Realized... Hoje em dia se usa também em português, eu realizei como eu percebi. Caiu a ficha, né? Então eu percebi... She only had a few months to live. Sorry. She only had a few months left to live. Ela apenas tinha alguns meses restantes para viver. So we needed to enjoy the little time she had. Então nós precisamos... Precisávamos aproveitar o pouco tempo que ela tinha. Aqui, olha que legal. Pronunça, né? Em inglês americano, little. Em inglês britânico, little. Little. The little time she had. Ok? I had an idea. Eu tive uma ideia. I wanted to take a road trip with my mother. Aí ela pronuncia I wanted. I wanted to take... Eu queria... Take a road trip é fazer uma viagem. Embora take signifique ir. Pegar ou levar. Take a road trip combina com o nosso fazer uma viagem. Pegar a estrada com a minha mãe. Com a minha mãe. Muito bem. I wanted us to travel and create memories. Eu queria que nós... I wanted us to travel... Viajássemos and create memories. E criássemos memórias. And we couldn't do that while sitting in her apartment. E nós não podíamos fazer isso enquanto estávamos sentadas no apartamento dela. Vamos lá. Olha, eles fizeram um adendo aqui que eu fiz também sobre o sotaque da personagem. Olha que legal. Hoje vamos ouvir dois relatos sobre viagens de carro ou road trips. Sam, nossa primeira protagonista, é do Reino Unido. E por isso seus R's são mais suaves. Por exemplo, ao dizer câncer, a pronúncia dela é... Câncer. Câncer. E ao falar aniversário, ela diz... Birthday. Não tem um R, né? Legal. Bom, vamos continuar com a história. Let's go. Depois que o médico autorizou, Sam e a mãe se prepararam para uma viagem de nove dias. Na Austrália, é muito comum viajar em trailers ou campervan, pois as estradas são bem amplas e vazias. Eu rentei um campervan e o fio com jogos, comida, cerveja e vinho. Na nossa primeira noite no campervan, nós caminhamos para uma cidade chamada Geraldton. É roda todo o caminho lá. Mas o próximo dia foi maravilhoso. Nós acordamos cedo e bebemos tia quente enquanto assistimos o sol crescer sobre o oceano. Sam e a mãe passavam cada noite num acampamento diferente. A maioria tinha água, energia elétrica e até mesmo chuveiro e lojinha de conveniência. Tem pouca gente morando na região do Bush, como é chamado o interior da Austrália. Às vezes, nós nos sentimos tão triste. Mãe perguntava, Por que nós estamos fazendo isso? Eu não posso ter esses memos com mim quando eu morro. Mas outras vezes, na verdade, most do tempo, nós gostamos de todo o mundo do mundo. Ok, aqui parece um bom momento para parar, para a gente fazer uma análise do que rolou por aqui, tá? Então, vamos lá. A Helena tinha dito aqui que eles, depois da autorização do médico, elas prepararam uma viagem de nove dias. Na Austrália, é muito comum viajar em trailers ou camper van. Eu pesquisei aqui, esse camper van é como se fosse um motor home, né? Um trailer grande onde você sai viajando por aí. E a Sam fala assim, ó. I rented a camper van. Eu aluguei, rent, alugar, rented, no passado, uma van, né? Uma van? A gente fez chamar de van? Vamos chamar de van. Vamos chamar de trailer, melhor. Eu aluguei um trailer and I filled it with games and food and beer and wine. And I filled, I filled it. Fill é o verbo preencher. Filled it é encher, preencher, né? E eu enchi, eu enchi o trailer. Eu enchi o trailer. With games, com jogos, food, comida, beer, cerveja e wine, vinho. On our first night in the camper van, we drove to a town called Geraldton. Geraldton. Na nossa primeira viagem, na nossa primeira noite no trailer, nós dirigimos para uma cidadezinha. Town é cidade menor, tá? To a town called Geraldton. Para uma cidade chamada Geraldton. Em português. Geraldton. It rained the whole way there. Choveu. The whole way. O caminho todo there. Lá. Aqui, a diferença de pronúncia também, inglês americano there. Inglês britânico there. It rained the whole way there. Alguma coisa assim, tá? But the next morning was beautiful. Mas a manhã seguinte foi linda. We woke up early and drank hot tea while we watched the sun rise over the ocean. Então, we woke up early, nós acordamos cedo, and drank, passado de drink, and drank hot tea. E tomamos chá de chá quente while we watched the sun rise. Enquanto assistíamos ao sol nascer over the ocean. Lá no oceano. Beleza? Então, palavras legais aqui, nós temos camper van, nós temos o verbo rent, de alugar. Temos o drive, no passado, que é drove. Temos o drink, no passado, que é drank. O que mais? Temos o sunrise, que é o nascer do sol. While, enquanto. Whole, inteiro. Várias palavras legais aqui. A Helena disse que Sam e a mãe passavam cada noite num acampamento diferente. A maioria tinha água, energia elétrica e até mesmo chuveiro e lojinha de conveniência. E aí a Sarah disse. While we drove, we talked and sang songs. Other times, we just sat in silence with our thoughts. We just sat in silence with our thoughts. Often, we were the only vehicle on the road. And the vast Australian bush was all around us. Enquanto dirigíamos, while we drove, we talked, nós falávamos, conversávamos, and sang songs. E cantávamos músicas. Ó, quando se trata de história, a galera sempre usa bastante passado. Então, se você tem dificuldades, se é uma parte que te faz travar, uma parte que você não tem muito domínio, ouvir histórias narradas assim, contando coisas que aconteceram, é uma das melhores formas de você dominar o passado, tá? Você viu aqui que cada vez que a Sam fala, ela usa verbos no passado. Rented, filled, drove, reigned, woke up, drank, drove again, talked. Então é uma boa, tá? Other times, outras vezes, we just sat in silence. Nós só sentávamos em silêncio with our thoughts, com os nossos pensamentos. Often, frequentemente, né? We were the only vehicle on the road. Nós éramos o único veículo na estrada. And the vast Australian bush was all around us. E nós estávamos com essa parte de mata ali, a região do interior ali da Austrália. Estava todo ao nosso redor. Helena, inclusive, comenta que tem pouca gente morando na região do bush, como é chamado no interior da Austrália. E a Sam fala assim, Sometimes we felt so sad. Mom asked, why are we doing this? I can't take these memories with me when I die. Então, sometimes we felt so sad. Às vezes, nos sentimos tão tristes. A mãe perguntou, mom asked, why are we doing this? Por que estamos fazendo isso? I can't take these memories with me when I die. I can't, eu não posso, take these memories with me, levar essas memórias comigo when I die, quando eu morrer. But other times, mas outras vezes, actually, most of the time, na verdade, actually é bem legal, tá, guys? Anotem aí. Actually, na verdade. Actually, most of the time, na verdade, na maioria do tempo, We enjoyed all the beauty of the world around us. Nós aproveitamos all the beauty, toda a beleza of the world, do mundo, around us, ao nosso redor. We were amazed when we saw the pink lake at Hilt Lagoon. We were amazed. Nós ficamos maravilhadas. When we saw, quando vimos, o lago rosa, the pink lake, at Hilt Lagoon. Na Hilt Lagoon. We shouted into the wind while we stood on the dramatic rocks at Calberry. Então, we shouted into the wind. Nós gritamos para o vento. Shout into the wind é uma cena comum de se ver, né? A pessoa gritando assim, sabe quando você grita em cima da montanha? Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Enfim, tem um eco e tudo mais. É isso. We shouted into the wind. Nós gritamos para o vento. While we stood on the dramatic rocks. Enquanto nós ficávamos em pé. Stood é o passado de stand. Que é ficar em pé, né? Enquanto ficávamos em pé. Nas rochas dramáticas de Calberry. Whatever that means. Não sei o que quer dizer essas rochas dramáticas aqui, mas deve significar alguma coisa do tipo rochas acidentadas. Enfim. Ou grandes, assim. Ela quis dar um pouco dessa conotação. We laughed when we saw a family of emus. Nós rimos quando vimos uma família de emus. Aqui, ó, que legal. A palavra laugh. L-A-U-G-H. A pronúncia é laugh em inglês americano. Que é dar risada, right? Em inglês britânico eles falam com a vogal muito mais aberta. Eles falam laugh. Nesse caso, we laughed, we laughed, we laughed when we saw a family of emus. Quando vimos uma família de emus. The giant birds running near the road. Os pássaros gigantes running near the road. Correndo perto da estrada. Falando em pássaros gigantes, a gente sabe que lá na Austrália tem muito animal exótico, né? Eu tô pesquisando essa imagem de emus. Emus é tipo uma ema. É uma ave grande, sabe? No estilo da ema. É isso mesmo. É bem parecida com a ema. Legal. Tranquilo. Vamos ouvir essa parte mais uma vez com sotaque britânico pra gente acostumar um pouquinho mais. Vamos lá. Tem pouca gente morando na região do Bush, como é chamado o interior da Austrália. Sometimes we felt so sad. Sad. Viu? Não é sad. Igual no inglês americano é sad. Mom asked, Why are we doing this? I can't take these memories with me when I die. I can't. Em vez de I can't. Mais diferenças. As vogais e britânicos são sempre mais abertas. But other times. Actually, most of the time. We enjoyed all the beauty of the world around us. We were amazed when we saw the pink lake at Hut Lagoon. We shouted into the wind while we stood on the dramatic rocks at Kalbarri. We laughed. We laughed. Em inglês americano seria algo como we laughed. When we saw a family of emus, the giant birds running near the road. Depois de três dias de estrada, elas chegaram à Baía do Coral, ou Coral Bay, uma pequena vila de pescadores. Era um lugar especial para Sam. Ela esteve ali muitos anos antes. I was in Coral Bay 30 years earlier, when I was traveling in Australia by myself. It was before my mom moved there. I thought a lot about how quickly time passes. My mom was thinking a lot about time too. My heart broke when she told me about all the things she still wanted to do. She said, don't wait. Don't be afraid to take risks. If you wait until tomorrow to do what you love, it may be too late. Não espere muito. Não tenha medo de correr riscos. Sam levou esse conselho muito a sério. Bom momento para parar aqui. Vamos lá então. Tínhamos parado ali na parte do emus, bird e tudo mais. A Helena falou que depois de três dias de estrada, eles chegaram à Baía do Coral, ou Coral Bay, uma pequena vila de pescadores. E a Sam disse, it was paradise. Era o paraíso. There was turquoise water. É aquela água azulzinha e meio transparente. A água perfeita, né? Quando você olha aquelas fotos de praia bonita, sempre tem essa água meio turquisa, meio transparente. E é essa água aí que ela tá falando. There was turquoise water. Havia água azulzinha. Filled with coral. De novo, filled with. Lotada de, cheia de, corais. And fish. E peixes. In every color you can imagine. Em cada cor que você pode imaginar. And the white sand was so soft. E a areia branca. White sand. Was so soft. Era tão macia. That it felt like walking on sugar. That it felt like. Parecia que. Felt like é parecer. Feel like é parecer que, tá? That it felt like. Parecia que. Walking on sugar. Walking on sugar. Que caminhávamos sobre açúcar. Legal. Era um lugar especial pra Sam. Ela esteve ali muitos anos antes. A narradora falou. E aí a Sam fala. I was in Coral Bay 30 years earlier. Eu estive na Bahia dos Corais. Que é esse lugar. 30 anos antes. When I was traveling in Australia by myself. Quando eu estava viajando na Austrália. Aqui uma expressão legal. By myself. Sozinha. Tá? A gente viu aqui outra expressão também. Alone. Que é sozinho. Alone. E by myself. Os dois significam sozinhos. Tá? Vamos lá. It was before my mom moved there. It was before. Foi antes da minha mãe mudar pra lá. It was before my mom moved there. I thought a lot about how quickly time passes. I thought a lot. Eu pensei bastante about how quickly time passes. Sobre o quão rapidamente o tempo passa. Right? My mom was thinking a lot about time too. Minha mãe também estava pensando muito sobre o tempo. My heart broke. Meu coração quebrou. Meu coração partiu. Meu coração ficou despedaçado. When she told me about all the things she still wanted to do. Quando ela me disse sobre todas as coisas she still wanted to do. Que ela ainda queria fazer. She said. Ela disse. Don't wait. Não espere. Don't be afraid to take risks. Não tenha medo de tomar riscos. De correr riscos. If you wait until tomorrow. Se você esperar até amanhã. To do what you love. Pra fazer o que você ama. It may be too late. Pode ser tarde demais. Não espere muito. Não tenha medo de correr riscos. Sam levou esse conselho muito a sério. Guys. A gente vai parar por aqui. Pra você ver o restante da história. Pra você ver o que aconteceu. Pra você ver o desfecho da história da Sam com a mãe dela. Você deve continuar ouvindo lá no Duolingo. Esse é o episódio de número 5. Do podcast de histórias em inglês com o Duolingo. Ok? Antes da gente terminar. Eu vou colocar de novo o diálogo. Esse áudio. Do começo até esse ponto. Pra você relembrar algumas palavras que nós vimos aí. Tá? Não esquece de ir lá na imagem do Duolingo. E falar que você veio do inglês do zero. Pra o pessoal saber que vocês ouviram essa metade da tradução. Aqui no nosso podcast. Beleza? Então é isso por hoje pessoal. Muito obrigado pela audiência. Pela paciência. Bom restante de história pra vocês. Boa sexta. E até mais. Bye bye. Em 2019. Sam Walker. Recebeu uma mensagem de vídeo da mãe. Sam tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos. E se instalar na sua nova casa no Arizona. O assunto da mensagem de vídeo. Foi. Não se assiste com os filhos. O tumor, ou tumor, era bem grande. Mas Susan, a mãe de Sam, disse que os médicos tinham esperança de que a cirurgia seria bem-sucedida. Eu sou a única mãe da minha mãe. Eu era a única criança. Ela me criou na Inglaterra. Mas ela me mudou para a Austrália quando eu era 22 anos. Então, a sua operação foi em Perth, que é na Austrália. A cirurgia foi feita num hospital grande e super movimentado. I had to wait, alone, in the depressing hospital cafeteria for seven hours. Because I waited for so long, I became very worried. When the doctor finally came to talk to me, he explained that the tumor was very aggressive. My mom only had a few months to live. And I had to tell her this bad news. She didn't cry. I didn't cry. We were in shock. I had to tell her. a lot about the days after my mother's operation. We stayed in her apartment, watching movies, eating and drinking. Then I realized she only had a few months left to live. So we needed to enjoy the little time she had. I had an idea. I wanted to take a road trip with my mother. I wanted us to travel and create memories. And we couldn't do that while sitting in her apartment. Depois que o médico autorizou, Sam e a mãe se prepararam para uma viagem de nove dias. Na Austrália, é muito comum viajar em trailers, ou campervan, pois as estradas são bem amplas e vazias. I rented a campervan and I filled it with games and food and beer and wine. On our first night in the campervan, we drove to a town called Geraldton. It rained the whole way there. But the next morning was beautiful. We woke up early and drank hot tea while we watched the sunrise over the ocean. Sam e a mãe passavam cada noite num acampamento diferente. A maioria tinha água, energia elétrica e até mesmo chuveiro e lojinha de conveniência. While we drove, we talked and sang songs. Other times, we just sat in silence with our thoughts. Often, we were the only vehicle on the road. And the vast Australian bush was all around us. Tem pouca gente morando na região do bush, como é chamado o interior da Austrália. Sometimes, we felt so sad. Mum asked, why are we doing this? I can't take these memories with me when I die. But other times, actually most of the time, we enjoyed all the beauty of the world around us. We were amazed when we saw the pink lake at Hut Lagoon. We shouted into the wind while we stood on the dramatic rocks at Kalbarri. We laughed when we saw a family of emus, the giant birds running near the road. It was paradise. There was turquoise water filled with coral and fish in every color you can imagine. And the white sand was so soft that it felt like walking on sugar. Era um lugar especial pra Sam. Ela esteve ali muitos anos antes. I was in Coral Bay 30 years earlier, when I was traveling in Australia by myself. It was before my mum moved there. I thought a lot about how quickly time passes. My mum was thinking a lot about time too. My heart broke when she told me about all the things she still wanted to do. She said, don't wait, don't be afraid to take risks. If you wait until tomorrow to do what you love, it may be too late. Don't wait when she's doing this. Don't wait too. Don't wait too. Don't fear of fear of risks. Sam brought this advice very seriously. Transcrição e Legendas Pedro Negri